A atendente que fez as recargas não quis ser identificada, mas conta como a mulher chegou ao comércio. Várias recargas foram solicitadas. Os códigos de DDD revelam que os números eram de São Paulo e Fortaleza. De início, não percebeu que se tratava de um golpe. A suposta cliente também teria caído no crime de estelionato. No momento ela chegou, ficou aqui no comércio com o telefone ligado todo o tempo. Aí me pediu um papel para colocar os créditos. Aí eu dei o papel para ela, ela colocou quatro números com um número de 85. Aí eu fui passando, passando, ela pediu para passar, cada vez mais passando. Aí quando chegou no oitavo crédito, a dona do estabelecimento chegou e me interrompeu. Descaradamente queria que eu passasse mais crédito porque o cara queria mais, mais, mais. De que forma ela disse que iria pagar? Em um momento, ela falou para mim que estava com o dinheiro na bolsa. Só que eu perguntei, moça, não passa cartão. Não, não tenho cartão, vou pagar dinheiro mesmo. Estou com o dinheiro aqui na bolsa. Aí daí eu acreditei, aí eu passei os créditos dela. Ainda mais imaginava que a moça fosse aplicada. Não, nunca. Após perceber o golpe, a proprietária do estabelecimento comercial acionou a polícia. Homens do esquadrão Águia foram até o local. Nos últimos dois meses, pelo menos três golpes como esse foram registrados pelo COPOM da PM. Já é a terceira ocorrência que a gente atende desse tipo, aqui em Caxias. Então eu peço que a pessoa fique mais informada, preste atenção no código, que geralmente é de 85, é 011, é São Paulo, é Fortaleza. Acredito que seja de presidiário mesmo ligando de dentro do presídio, né? E os donos de comércio fiquem atentos para que quando a pessoa for botar crédito, desconfie de valores altos, porque se trata desse golpe. O delegado regional de polícia civil fala dos casos de estelionato em Caxias que envolve premiações, por exemplo. Alerta a população sobre esse tipo de golpe. Então é difícil a gente localizar o autor desses golpes. Há notícias também que esses golpes são oriundos de estabelecimentos penais do estado do Ceará, no interior de São Paulo. Então é muito difícil a gente identificar o autor desse golpe. Muitas das vezes quando há transferência para contas, né? A gente ainda consegue identificar a conta de alguém, mas é muito difícil reaver o dinheiro. A melhor dica é todo cuidado é pouco. Muito cuidado. Essas coisas não existem, essas benesses, né? No dia de hoje, né? Aliás, nunca existiu. Essas facilidades demais, você desconfie, porque existe alguma coisa por trás disso aí. Um pano de fundo aí é um golpe. Um pano de fundo aí é um golpe.